Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus em paz Se as dos tempos desta vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Canta com o pé agora, vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois é Ela, ela que é que te sustentará Não tem mais velha adiante e tão homens para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor sempre te refletirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo, Jesus Cristo prometeu e jamais te deixar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não perca a estreia adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus Não perca o que você cantar agora Com o pé Segura na mão de Deus Abaixa ele Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não perca a estreia adiante 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 Segura na mão de Deus 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 Pois ela, ela te sustentará Segura na mão de Deus 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 Segura na mão de Deus